Minha rapaziada, tem uma matéria aqui bem legal do GE, eu quero ler pra você e vou deixar na tela também pra você acompanhar. Eles falam aqui que é algo surreal, raríssimo ter mudanças tanto na liderança como também no G4, quando a Série B chega nessa fase de 33ª rodada em diante. Eu quero ler essa matéria pra você entender direitinho e claro pessoal que tudo isso aqui são argumentos, são conteúdos pra gente debater, pra gente entender, tudo vai se definir dentro de campo. Mas existe uma lógica, existe uma tendência e é isso que nós vamos falar pra você, beleza? Então eu vou colocar na tela pra você acompanhando e vou lendo aqui pra você entender. A Série B 2023 chega na reta final com uma boa notícia para Vitória Esporte Atlético Goianiense e também o Juventude, equipes que atualmente figuram no G4. A história da Segundona mostra poucas e raras mudanças no grupo de acesso nas últimas rodadas. Desde 2006, quando passou a ser disputada no sistema de pontos corridos, ou nas últimas 17 edições, apenas 6 clubes conseguiram uma vaga no quarteto a partir da 33ª rodada. Imagine, somente 6 clubes na época dos pontos corridos conseguiram entrar ali no G4 faltando 6 rodadas, né? Então, aí segue. Nas outras 11 edições já disputadas da Série B, o G4, ao fim da 32ª rodada, não sofreu alterações. Notícias ruins, péssimas para Guarani, Novo Horizontino, Mirassol, Criciúma e também o Vila Nova. Claro que o CRB também está na disputa, mas teria que ganhar todos os jogos para continuar com chance. Então, ele não cita aqui o CRB, porque a situação do CRB, apesar de matematicamente ser possível, mas é muito difícil. Isso para a G4. Agora, vamos falar de liderança. As mudanças na liderança são ainda mais raras a partir da 33ª rodada da Série B. Das 17 edições já disputadas, apenas 4 tiveram troca de líderes nesta reta final. Imagina, das 17 edições de pontos corridos, apenas em 4 a liderança mudou. Então, existem aí indícios fortíssimos. Claro, tendência fortíssima, probabilidade fortíssima do Vitória se manter na liderança da competição. Aí continua assim. O torcedor do Vitória é quem mais se anima com a informação. O rubro negro lidera a Série B com 5 pontos de vantagem para o vice-líder esporte. Os times, inclusive, fazem um confronto direto na penúltima rodada. Comando de campo do Leão Baiano. A partida pode funcionar como uma espécie de final dos pontos corridos. Essa é uma matéria de tendências de G4 e também de liderança. Ele explica que é muito difícil, na verdade, o GE explica que é muito difícil mudar o quadro atual a essa altura do campeonato. Mas tem uma outra matéria aqui de projeções de pontuação conforme desempenho no segundo turno. E também vou deixar na tela para você acompanhar. E aí fala o seguinte, o Vitória, conforme o seu desempenho no segundo turno, somaria aí mais entre 10 e 13 pontos. Podendo chegar até mesmo a 74 pontos. Se manter aí apenas o aproveitamento do segundo turno. O Atlético Goianiense ficaria na vice-liderança da Série B. Seria o vice-campeão. Ele poderia somar aí mais 10 a 12 pontos. E chegaria aí a pelo menos 68 pontos. Ficaria em segundo lugar. O Sport ficaria em terceiro. Somaria de 9 a 11 pontos. E chegaria aí a 67 pontos. E o Juventude fecharia o G4. Somaria entre 10 e 11 pontos. E iria a pelo menos 66 pontos na classificação final. Então, o G4 tem tendência aí a se manter. E o Vitória tem tendência também a permanecer na liderança. Para o GE, ficou algo muito difícil. Conforme essa tese de probabilidade. Conforme esse raciocínio de pensamento. Ficou muito difícil para o Guarani. Que faria apenas 65 pontos. Novo Horizontino faria 64. Criciúma, 62. Mirassol também, 62. Vila Nova, 61 pontos. E o CRB ficaria com 59. Então, o G4 ficaria formado entre Vitória. Atlético Goianiense, Sport. E também o Juventude. Voltando a frisar isso. Que isso é apenas tendência. Probabilidade. Do que já aconteceu em campeonatos passados. E que pode também acontecer. Nesse Campeonato Brasileiro da Série B 2023. Tá certo? O fato é que dentro de campo. O Vitória tem jogado muito bem. Com muita determinação. E vontade para vencer. O Atlético Goianiense vem na mesma pegada. Acho difícil esses dois ficarem de fora. Aliás, não vai ficar de fora. Posso cravar para você. O Juventude também vem muito bem. Quem vem oscilando são os demais clubes. Sport, Guarani, Novo Horizontino, Criciúma. O Mirassol, ele vem forte. Mas ele está um pouquinho abaixo. Ele fez um primeiro turno não muito bom. Como os demais clubes que eu citei para você. Por isso que ele vai ficar um pouquinho para trás. Conforme essa tendência e probabilidade. Beleza? Se gostou do vídeo, joinha na tela. Se não gostou, deslike. Joinha para baixo. E se não for inscrito no canal. É só clicar no botão inscrever-se. Muito obrigado pela sua companhia. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Lembrando que esse teve o oferecimento de Uniagro. Na Fazenda, no Estádio. O Agro em todos os campos. Um abraço para o meu amigo Paulo Godin. Valeu, rapaziada. Estamos juntos. Rumo à primeira divisão. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto